Ah, mas vocês acharam mesmo que esse canal aqui ia ficar muito tempo sem momentos de jiku? Mas lógico que não, meu amor. Aqui vocês pedem, aqui vocês têm. Quando compartilha demais, quando curte demais, quando eu vejo que vocês amam tanto, eu não posso deixar de trazer, não é mesmo? E hoje tá um calor assim de assar meus prequitos que eu não tô entendendo. Eu achava que eu era o bipolar da situação, né? Mas acabei de... O que é que tem? Que sabe quem que é? O tempo. Que, olha, tô precisando se contratar e dar um remedinho pra esse tempo. Ontem o negócio tava assim fresco. Hoje tá parecendo que eu tô dentro, entendeu? Do inferno. Mas o que importa é que tamo aqui hoje pra quê? Pra fazer a investigação de novo, meu amor. Porque aqui nesse canal, é assim, a gente traz as coisas, mas a gente traz resumida. É aquele momento assim, vai direto ao assunto. Então o canal aqui fez um resumo da teoria do amor. Um, dois, três. E lá vou eu. Ah, é dentro de uma teoria pra ficar louco, entendeu? Oi, oi, eu sou o Vini. Seja super bem-vindo a mais um vídeo aqui no amor. Gente, eu esqueci como é que fala. Já é a terceira vez que eu tento falar. Oi, oi, eu sou o Vini. Seja super bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Amor de meninos. Eita, caralho. Saiu, porra. Me deu um branco que eu fiquei até nervoso. Falei, gente, não sei mais falar ainda do meu canal. O que tá acontecendo comigo? Eu acho que é o calor se enfrentando o meu cérebro. Porque olha que coisa maravilhosa. Vou sair daqui um francozido. Mas, gente, se você está brotando aqui nesse canal. E é a sua primeira vez aqui, meu amor. Não se esqueça aí de se inscrever. E ativar os sininhos pra receber as notificações de vídeos futuros. E, lógico, seja super mais que bem-vindo nessa birosca aqui. Que é todo mundo surtado pelos meninos, entendeu? Mas, gente, vamos fazer também aqueles três passos pra outras pessoas que não conhecem essa teoria aí. Façam a conhecer também fazendo o quê? Compartilhando o vídeo, curtindo e comentando. Que faz com que o YouTube compartilhe pra muito mais pessoas. E, consequentemente, faça a nossa família crescer também cada vez mais. E agora, bora, gente. Bora, que eu já tô assim. Quando falo em teoria, eu fico inquieto, entendeu? E aquela lá, daquela briga. Lembra da teoria da briga de Manila? Esse canal aqui resumiu pra gente. E a gente assistiu da última vez. E tamo trazendo ele de novo, porque ele resumiu também um... Esse negócio aqui, gente. Ou, não sei o quê. A teoria do 1, 2, 3. Agora, o que significa? Eu sei que a pessoa sabe contar. 1, 2, 3, né? Mas o resto, eu não faço ideia do que seja. E a gente vai descobrir agora, juntinho, se você também não sabe. E, então, se inscrevendo, ativando os sininhos aí no canal deles. Dando likezinho. E, lembrando sempre, link na descrição pra vocês já irem direto pro canal deles. Depois que a gente assistir juntinhos o vídeo aqui, tá bom? E se inscrevendo lá. Bora agora. Que tem tradução, viu? Eita, que já começa assim... Com a gente hipnotizado, né? Com a beleza. D-Cook, 1, 2, 3, love. Este vídeo contém conteúdo de D-Cook e Cookman. Vou tentar ler rápido. Este vídeo não pretende ser um julgamento sobre sua sexualidade. Obrigado por assistir. Nossa, mas já tá no final do vídeo. Sempre tá pegado agradecendo. Dessa vez, tentei resumir os tweets de 1, 2, 3 postados no Twitter por D-Cook. Gente, mas tem número. Tudo começou com um tweet em 26 de maio de 2015 e foi postado... Agora faz sentido. Foi postado ao meio-dia. Meio-dia e meia. Então por isso que é 1, 2, 3. Já pegamos o início. Ele postou. E aí? E aí, essa cadeira tá fazendo mais barulho do quê? John Kuo apresentou Can't Help Falling In Love do álbum... Esse álbum aí, lançado em 2005. Gente, deu uma bugada. I-I-L-S. Esta música é um cover da música do Elvis Presley. Como você pode ver no título, não posso deixar de me apaixonar. Não tô conseguindo ler rápido. É uma música sobre o amor. Não posso deixar de me apaixonar. Já pega. 1, 2, 3. Não posso deixar de me apaixonar. Do Elvis Presley. Homem sábio dizem, somente tolos se apressam. Mas eu não posso deixar de me apaixonar por você. Devo ficar? Seria um pecado? Se eu não posso deixar de me apaixonar por você? Gente, que profundo. Pegue a minha mão. Tirar minha vida inteira também. Pois eu não posso deixar de me apaixonar por você. Que isso? No momento, os membros frequentemente recomendados Várias canções em suas contas oficiais. Essa música é apenas uma delas. O próximo 1, 2, 3. 23 de outubro de 2015. Este foi o tweet. Vamos parar aqui pra focar. Jungkook recomenda uma música por seu cantor e compositor favorito, IU. Tá. Olha que bonita a capa. Sheshire. I'm going to... Não sei ler coreano ainda, né? Então bora passar. Ai, o horário. 1 e 23. Eita. 1, 2, 3. Presente de novo. Eu realmente queria recomendar essa música. Por favor, ouça... Eu achei que ele tinha postado 1 e 23, mas não. Ouça do minuto. 1 e 23 segundos da música. Ô, Vinícius Jumento. Meu Deus. A letra de 1, 2... De 1, 2, 3. Gente, eu vou ficar lendo 1, 2, 3, tá? Eu não vou ficar falando 1 minuto e 23, não. Porque é mais complicado pra ver a dicção. Ai, deixa. Vai um vídeo também mesmo. Segundo, são. Sua própria dança, mais uma vez, você não tem que ser o dançarino número 1. Bela dançarina. Os personagens nesse videoclipe da música estão em uma garota surda e um menino que dança, dança, dança e dança. Dança e dança e faz o quê? E balança. Dança, dança contemporânea. Ah, dança, dança contemporânea. Nossa, gente. Faltou um ali. Dança, a dança contemporânea. Mas tá bom, a gente entendeu. Sua dança maravilhosa nos lembra de mim. Verdade, menina. Olha como é que joga o lenço e dá a bicuda em todo mundo que estiver na frente. E a calça aberta com os prinquedos casuando. Tá tudo certo. Depois de 2019, na entrevista do GDA... Ô, moçada. Vamos devagar? Eu sou lerdo, entendeu? Zonku escolheu um biscoito da sorte. Havia um texto lá que se assemelhava a essas letras. Não tem... Eu não sei se nem é, mas você sempre é bom. Você não é? Ah... Ah, então eu vou falar isso. Eu vou falar pra esse é? Sim... Jimin... Eu não sei se nem é, mas isso não é. Não sei se nem é, mas você sempre é bom. Eita, homens, o Jokuman tá direta mesmo, meu amor, não quer nem saber. Eu ainda me pergunto, por que ele disse que era dele? Porque ele nasceu no ano do porco dourado no zodíaco chinês. Entendeu? Por isso quem falava aqui. O próximo 123 é postado em 20 de novembro de 2015. 1 minuto e 23. A hora que ele fez a captura da tela. Era 1 minuto e 23. Gente... O título dessa música de Kody Tamaki, o Tamaki na testa de quem fez, viu? É To You. A letra de 47 é... Isso aqui é para você. To You. Hábito quente derrete meu peito, porque você está tremendo quando nós dois... Calma, gente. Vamos focar nessa letra que tá... Olha isso. Hálito quente derrete meu peito, meu amor. Você já imagina, né? Se o hálito tá ali no peito, é porque a boca tá junto. Entendeu? Eu derretendo as tetas. Por que você está tremendo quando nós dois nos amamos o tempo todo? Amado? É sensual. E então o que se segue é uma letra que me faz sentir culpado... Culpado de alguma forma. Mas eu vou pausando, gente. Essa música é sobre duas pessoas que nunca deveriam ter se apaixonado. Mas eles se conheceram e se apaixonou um pelo outro. Ele está sofrendo de um relacionamento que ela não pôde contar a ninguém. A única coisa que ele pode fazer por ela é terminar com ela. Essa música é uma música sobre este sentimento. Gente, eu tô lendo e tô imaginando os dois. Vocês também estão assim? Que eu tô... Eu não sei se eu tô ficando doido, mas eu fico lendo e imaginando os dois fazendo um negócio. A letra, entendeu? Jungkook postou a seguinte mensagem. No 1, 2... Gente, mas ele adora 1, 2, 3, viu? De manhã cedo, o aniversa... De manhã cedo, o dia após o 19º aniversário. As bochichas vermelhas de puberdade cantam. Só que não sou... Só que não sou bom no amor. Jungkook parou a música no 1, 23... Na hora da despedida, sentimentos que não posso desistir. E se você acabar assim, por que você me abraçou? É uma música sobre esse sentimento. Eu tô adorando, porque as letra é bem profunda. As letras em destaque eram... Por favor, volte para mim. No mesmo dia, Jungkook deu as costas para de mim. Eita menina, foi um apelo. E no dia seguinte, em conferências de imprensa e shows, eles foram diferentes do normal. Eita que eu não tinha percebido que ele simplesmente joga a cadeira para trás para bloquear a visão. Então, a gente viu esse momento na teoria da briga lá de Manila. E aqui já é um resumo junto com o da... Um, dois, três... Gente... Uma coisa da teoria juntou com a outra teoria? Gostei, viu? Não tô entendendo mais nada. A gente viu esse momento também. Quando o Jimin falou que o Jungkook não fez contato visual, a gente viu também. Pra quem não tá entendendo, gente, no final do vídeo eu vou deixar o vídeo pra vocês irem pra outra teoria, se vocês não assistiram. Eita que o Jimin nem levantou, olha. Tá todo cambota. Jungkook postou o seguinte, um, dois, três, no Twitter. Ele apresentou as belas mentiras de Bird. Puta que pariu, maquiagem. Olha, eu xinguei. Desculpa. Passa muito rápido. E parou a música... Acho que o Jungkook tem alguma coisa. Esqueci um, dois, três, viu? Só acho. Perdido no silêncio, eu não preciso ser livre. Me mate com vontade. E por favor, me conte lindas mentes. Gente... Eu gostaria de ter força para deixar ir. Mas eu não estou paralisado. Eu vejo a criança em seus olhos. E eu estou preso nos faróis. Gente... Ah, eu vejo a criança nos seus olhos. Eu já escutei essa frase. Tô lembrado, viu? A letra de 1, 23 é... Eu vejo a criança nos seus olhos. Ué, a gente já reajou. Do nada. Na festa de 2020, Jungkook tem isso para dizer. Gente, a outra teoria se encaixa nessa teoria com as coisas que eles postam de 1, 2, 3, entendeu? Por isso que a gente está vendo nas classes a mesma coisa sempre. A luta e a reconciliação em um dia chuvoso aconteceu há 3 ou 4 anos. Coincide com o tempo de sua queda em Manila. Jungkook sentiu muita pena de si mesmo. Pode ser a história da luta neste festival. Talvez seja uma história sobre o desentendimento em Manila. O próximo 1, 2, 3 foi em 23 de janeiro de 2017. E Jimin postou isto no Twitter. Eles usaram filtros de óculos. Era um vídeo fofo deles. Eita cara dele de tipo assim. Tira essa câmera da minha frente. Mas só deixou mesmo para... Ai, que fofo. Entendeu? Deixar um climão. O próximo 1, 2, 3 foi em 23 de janeiro de 2019. Jungkook postou no Twitter um couve da música chamada Suck and End. De I.U. Suck. Suck. Gente, eu falei Suck. Calma, YouTube. Eu falei errado, viu? Foi uma tradução errónea da minha parte. Era uma versão completa da música postada por Jungkook no Twitch de 20 de dezembro de 2018. É Suck. Por volta de dezembro, quando Jungkook postou essa música, Jungkook e Jimin estavam brigados. Aconteceu em uma cerimônia de premiação do MMA. Em dezembro de 2018. 1º de dezembro. A conversa entre Jungkook e Jimin. Nossa, essa imagem aqui de print que tiraram para fazer foto desse vídeo. É uma coisa assim tão famosa que eu fico chocado. E é uma foto assim maravilhosa que tem dos dois. Os fãs adivinharam o que eles estavam falando por leitura labial. Amado. É ver. Gente. Oi. Fizeram a leitura labial certa? Eita que faltou pouco. Fui a língua dentro dos ouvidos para tirar a cera, viu? Olha. Que menina do céu. Os fãs no corredor de mim. Nossa, quer se casar com a minha? De mim é meu. De mim é meu. A Coreia ainda tem forte preconceito contra a homossexualidade. Eles foram espancados por alguns fãs e usuários da internet. Eita nóis. Mesmo que sua verdadeira sexualidade permaneça desconhecido. Rebatidas os fãs, quem os tem apoiado até agora? Fãs decepcionados com eles e saindo. Se eles são de fato minorias sexuais. Eles podem ter sentido como um microcosmo do mundo. Simularmente, o amante desta música também se preocupa sobre a outra pessoa. Finalmente, o amante sai achando difícil aceitar. Letras no final desta música. Como você disse, um dia eu vou. Alguém como eu me amará? Hein? Ainda não consigo fazer com que todos me aceitem. Chegará a hora quando todos vão me aceitar? Esta música pode conter tais pensamentos. De mim respondeu a este tweet. Cover Faire Junkoo Faire. E mais uma carta. Finais de gato. De mim postou junto com um vídeo de um gato que ele conheceu em Malta. Verdade, ele conheceu e o gato era eu. 31 de janeiro de 2019. Eita, passei demais. Junkoo postou três tweets. Música do V lançada no dia anterior sobre o cenário. Junkoo postou a meio-dia e nove e meio-dia e vinte e cinco. E sobre a música Pro Mais, Pro Mais, de Junkoo postou. Junkoo brincando com uma criança. Todos eram leves, menino. Resposta de Junkoo. Você é tão fofo apenas como uma criança. Ai, que bonitinho estes dois. 22 de fevereiro de 2019. De mim postou três fotos no Twitter. Um deles é o frito de ovelha e ele estava usando. Algumas horas depois, Junkoo postou a Long Dream de Chase. As letras paradas são Você está brilhando tão claramente. Você é como o amor. Entendi. Eu já tô ficando assim. A letra estava no 1,23 segundos no final da música. Este é o final do resumo 1,23 do episódio de Junkoo no Twitter. O que significa o número 1,23? Isso significa alguma coisa pra você? Um fã perguntou a Junkoo. Um, aniversário de Vi. Dois, não significa nada. Três, outro. Junkoo está assinalando a caixa outro. Isso, eu sou o único que sabe? Respondeu ele. E eu sou o único que sabe. Respondeu ele. Sobre se 1,23 está desse lado a Jimin. Do perfil de Jimin na festa de 2014. Foto e vídeo representativos da pessoa. Apenas um dia. Olha como é que gira esse menino. Consideração de que pode ter vindo daqui. Eu concordo. Eu sinto sua falta. Eu amo você. Usando no sentido de... Seqüência que expressa... Eu sinto a sua falta. Olha... Existem muitas análises, mas só eles sabem a verdade. Mas para a Junkoo, a mensagem usando 1,23 é especial. Ah, não brinca. Porque misericórdia. Tudo que ele faz... É 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu falei... Porra! Aí já tá ficando na cara demais, né, meu amor? E Jimin respondeu a essa mensagem. Finalmente, gostaria de apresentar... O que que é apresentar? O que é, menino? Apresentar esse 1, 2, 3. Isso não está no Twitter. Junkoo e Jimin estão participando de... O álbum de estreia de Lau... Lau... Ai, 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 gente. Vai ser em português. Lauv! Foi lançado 6 de maio de 2020. A capa deste álbum apresenta Lau vestido e 6 cores diferentes. Uma reminiscência de... A música Who, uma colaboração entre Junkoo e Jimin, é a 13ª faixa. E Junkoo começa a cantar no 1,23. Eu me pergunto se isso é coincidência ou artifício. Vou deixar pra você desse... Gente... Ah, não é possível não, viu? O Junkoo posta os negócios tudo no 1,23, entendeu? Aí na música, lasca também o 1,23. Ah, meu amor, tem alguma coisa. Tem! Alguma coisa esse 1,23 representa e muito bem representadinho pro Junkoo, viu? Mas e aí? O que que vocês tiraram dessa teoria de 1,23? Você acha mesmo que tem alguma coisa por trás disso daí? Ou não? Comenta aí embaixo que eu vou estar ali no seu comentário, viu? Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Lembrando que depois de amanhã, no caso, também estamos juntos. E também às 18 horas e 21 horas, também estamos juntos aí novamente. Então, um beijão a todos e até a próxima. Eu fui! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho